MUNDO FLICK CONFIDENCIAL Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui o investigador Andrei e hoje nós vamos pegar os nossos equipamentos arqueológicos, ou seja, aquele pincelzinho de ficar pincelando e tirando poeirinha e provavelmente algumas picaretas, com muito cuidado, é claro, para falar sobre mais artefatos misteriosos, porque essa é a parte 2 de uma parte 1 que teve, que a gente gravou e a gente falou sobre esses artefatos antigos que são envoltos de mistérios e hoje a gente vai fazer aí uma contraparte de outros artefatos, outras curiosidades sobre os mistérios aí da arqueologia que são encontrados por aí. Para me ajudar nisso, temos aqui ele, nosso querido professor de história e agora estudante de arqueologia, Rafa Jacona. E aí Andrei? Calma, calma. Não é estudante. Eu só trabalho numa empresa de arqueologia. Eu não estudo necessariamente arqueologia. antes que, acho que eu estou fazendo mestrado, doutorado ou pós, ainda não, mas nesse meio a gente vai absorvendo um pouco do conhecimento aqui, o conhecimento ali, é bem legal. Temos aqui também ele, o nosso historiador também, Marcos Keller. E eu sou um cara fora do lugar, existem os artefatos fora do lugar e eu ainda não me encontrei. Estou tentando me adequar nesta sociedade confusa. Coisa de anarquista, né? Coisa de anarquista marxista, capitalista, burguês, serandona. Com iPad e iPhone. Exatamente, exatamente, né? Mentira, não tem iPhone, meu iPad quebrou. E temos aqui ela também. Olha aí essa risada maravilhosa para encantar e acalentar o coração de vocês e também trazer muito conhecimento mais sério do que a gente tupar. Olá, poxa vida. Como sempre, eu fico muito empolgada de gravar podcasts e eu só queria dizer que eu achei muito legal o que você falou, que esse é o episódio 2, que é depois do 1, porque senão a gente teria um outro mistério. Da onde veio o episódio 2 se eu não tivesse o 1 primeiro? Caraca, a tupar, ela só tá me dando coice hoje. Oh my god. Tá impressionante, cara. Até o fim do episódio, o Andrei vai ter, tipo, me desconectado. Vocês nunca mais vão me ver. Ouvintes, agora torçam para o final do episódio para a tupar não ser demitida até o final desse episódio, porque olha, minha política é até o Strike 3. Strike 3, filha. Aí vocês vão ver o Andrei virado no giraia. Foi mal, Andrei. Eu juro que foi sem querer, tipo, todas as patadas que eu dei até agora. Tá bom. Tudo bem. Talvez eu esteja um pouco sensível. É isso. Bora lá para o GKDs. E a gente já volta para falar sobre mistérios da arqueologia. Chegamos aqui com mais alguns recadinhos. Prometo que vai ser bem rápido. inicialmente agradecer os pauteiros que ajudaram a elaborar essa pauta. Essa, na verdade, essa é a parte 2. Então, os agradecimentos especiais estão lá na parte 1. Mas, mesmo assim, um repeteco aí para vocês. Bem, apoia.se barra confidencial. Apoie nosso projeto. Se você curte ele, você pode fazer com que ele cresça e tenha mais projetos incríveis. Essa segunda, agora, vai sair o segundo episódio do Popularium, que vai vir aí até para meados de junho, nessa primeira temporada. E o Criptologia sai segundo semestre desse mesmo ano. E, para quem não sabe, existem também os mimos que a gente vai dando para vocês. Alguns sorteios. Vocês vão poder opinar nas pautas. Escutar o episódio sendo gravado ao vivo. Hoje a gente está gravando por Hangout. E também vai ter acesso, caso você curta, também alguns textos secretos que você não conseguirá encontrar no nosso site. Então, inicialmente, a gente está tendo aí um pequeno cursinho que o Keller está dando através do texto. A gente até estuda algumas coisinhas fechadas para os apoiadores, né? Para os investigadores oficiais relacionados ao ocultismo, à satanagem em geral. Então, se você curte esse tipo de assunto, além de todos esses outros mimos, ou só aquela vontade de ajudar, de doar realmente, que você curte o nosso trabalho, aí, se você não tem como, você pode simplesmente indicar o projeto para outras pessoas. Isso é muito importante para a gente. E é claro que a gente tem aqui um recadinho da Penumbra Livros. Bem, só para lembrar o pessoal que a programação que anunciamos na semana passada está acabando. Tem gente participando, mas fazendo errado. Sem mandar a hashtag, mandando por e-mail e tal. Assim, não vale. Tem que botar a hashtag Penumbra Livros na foto no Instagram de um livro da Penumbra numa livraria física, dizendo onde encontrou. Quem fizer isso ganha desconto, além de frete grátis no Alistair Crowley e o Deus Oculto. Dica para você aí que não sabe onde procurar, já acharam na Saraiva, na Martins Fontes e na Cultura da Paulista. E até na Ugra, que é uma loja de quadrinhos. Então, aproveita aí o fim de semana e vai lá tirar uma foto e ganha desconto exclusivo aí da Penumbra, só para os caçadores de plantão. E lembrando, tem que postar no Instagram com a hashtag Penumbra Livros para esse descontão. Beleza, galera? É isso. Vamos lá para o podcast, porque hoje essa pauta ficou divertidíssima. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bora lá. Cara, arqueologia é um negócio muito legal. Eu não lembro se eu cheguei a contar no episódio passado, mas quando eu era moleque, eu era muito dividido entre ser arqueólogo, paleontólogo, que eu sei que são coisas diferentes, né? E astronauta, né? Porra, a criança mais clichê do universo, né? Igualzinho, né? Igualzinho. Eu nunca quis ser astronauta. E acabou o podcaster, né? Pois é, né, cara? É um fragaço. Você vê os sonhos, né? É isso aí, né, cara? Tem gente que pode, tem gente que não pode, né? Mas, olhando pelo lado positivo, sendo brasileiro, será muito pouco provável que eu vá ser astronauta, não nasci em família rica para conseguir bancar a faculdade de arqueologia e me mandar para os lugares que não vai ter bolsa de estudo mesmo, né? E também, tanto para paleontologia também, né? Está tudo caindo aos pedaços, infelizmente, aqui no Brasil. A gente comentou sobre isso aqui no episódio passado, infelizmente, né? E no caso de ser astronauta também, você não encontrou o ET de Varginha para trocar com a NASA pela ida de um astronauta brasileiro, né? Mais um. Exatamente. Eu não valho tanto. Bem, mas sobre esse tipo de coisa. Eu gostaria de perguntar, porque no último free count que a gente fez no Rio de Janeiro, olha aí, abraço a todos vocês que compareceram. O Rafael, a gente conversou um pouquinho sobre essa novidade, que o Rafael está trabalhando e até agora eu não entendi qual é a profissão dele. Se ele precisa ficar limpando as cores. O que é, Rafael? Você foi contratado como faxineiro? O que você faz lá dentro? Qual o seu trabalho ali? E aonde que é, na verdade, né? A profissão da inveja nos outros, né? Mas fora isso, onde é que mais? Cara, foi meio que um golpe de destino aqui muito próximo de onde eu moro, em Belfort Rocha. Fica um instituto de arqueologia chamado IAB, Instituto de Arqueologia Brasileira. E ele foi fundado em 1961. A sede passou a ser em 65 ali em Santa Tereza, que é o bairro vizinho da minha casa. E então, com um golpe de sorte, eu fui lá, mandei um e-mail, perguntei se precisava de alguém para trabalhar. Me chamaram e tinha um projeto para trabalhar com jovem aprendiz. E eu fiz um curso para ver se eu me enquadrava lá durante três meses. E agora eu comecei a trabalhar com essa galera no projeto chamado Projeto Curumim. E faço parte da equipe, né? Fico fazendo exatamente todas as funções. Então, basicamente, eu sou técnico de laboratório. Eu trabalho fazendo limpeza de produtos, fazendo catálogos, analisando peças. Assim, é muito complexo de explicar porque eu faço basicamente qualquer coisa. Qualquer coisa. E o que todo mundo mais gosta de fazer na área de arqueologia é ir para campo. Cavar, capinar, por incrível que pareça. É basicamente isso que a galera gosta de fazer. E, assim, nesse período que eu estou lá, cara, é incrível. Você aprende e lida com pessoas. Eu trabalho com um senhor chamado Ondemar Dias, que ele é um dos primeiros arqueólogos do Brasil. Só. Só isso. Nossa, que bacana. E, assim, a história do Instituto, a história dele é uma parada fascinante. E todo dia eu aprendo uma coisa nova. Os curumim estão tendo aula e eu tenho aula junto com eles, porque eu tomo conta da galera e tal. Eu vou aproveitando o máximo das informações possíveis. E, assim, cara, para ter noção, IAB é um dos poucos institutos de arqueologia que tem no Brasil. E tem muita gente, quase que diariamente, liga para saber sobre pós-graduação e tudo mais. Porém, como fica no Santa Tereza e o bairro aqui em Belford Roxo é muito, vamos colocar, perigoso. O Instituto teve que fechar... Peculiar. É, teve que fechar a pós-graduação momentaneamente. Então é uma parada muito chata por causa disso. Por isso também que eu não comecei a fazer a pós-graduação. Mas, por exemplo, o Arco Metropolitano e obras que começaram a ter, tiveram no Rio de Janeiro. Porque desde o ano de 2001, se não me falha a memória, existe uma lei federal que todas as grandes obras do Brasil precisam de um trabalho arqueológico para analisar o terreno, para saber se vão ou não destruir coisas de importância arqueológica no Brasil. Então, se alguém vai construir um grande galpão, fazer estradas, construir casas, prédios, qualquer tipo de coisa desse gênero, precisa, obrigatoriamente, de uma liberação do IPHAN. E para ter essa liberação do IPHAN, precisa contratar um instituto de arqueologia para fazer esse serviço. Então, isso é uma coisa extremamente positiva nos últimos 15, 16 anos que começou a acontecer. E por causa disso, o Instituto, que já existe desde 1991, ganhou um peso e projetos mais importantes até ao longo do tempo. E o trabalho de arqueologia no Brasil é interessante porque ele difere muito do trabalho que a gente vê nos filmes e tudo mais, porém é fundamental. Nesse período que eu estou lá, aprendi coisas sobre população indígena, por exemplo, que eu desconhecia e conheci índios, cara, conheci, sabe, os nativos, os indígenas, tem toda uma opinião própria sobre o posicionamento deles, não é só o que os brancos querem que eles façam, eles têm opinião, conheci um indígena que o cara está fazendo mestrado, mora no Rio de Janeiro há 20 anos, nem por isso ele deixou de ser indígena. Então, tem toda uma história de arqueologia, é assim, é muito legal, mas não se engane, a coisa que você mais faz no Instituto de Arqueologia é fazer coisa pesada, carregar peso, carregar caixa, limpar. Às vezes é estranho, o pessoal não entende muito bem o que eu faço. Cara, eu falei que basicamente, em primeiro lugar, o trabalho do Rafael é fazer a gente morrer de inveja. Muito louco, hein, cara? Parabéns, da hora, da hora. Ah, muito legal. Muita sorte, o Instituto fica 10 minutos na minha casa. É muito perto, o bairro vizinho, literalmente, cara. Belfor Roxo, é muito diferente. Nem precisa se arriscar muito, né, você já se arrisca todo dia, né? Não, os bandidos são os mesmos que eu vejo. Já conhece a galera? Ah, já, não conheço necessariamente, mas a galera... Júlio, você é do Jardim Redentor? Ah, tudo bem então, sabe, a galera... Tudo bem então, né? Se não fosse, o que aconteceria, né? Como eu tô com o uniforme, a galera libera, porque o Instituto, os bandidos mantêm... Tenho respeito, tenho respeito. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Os bandidos respeitam a arqueologia brasileira. Como é que funciona isso, cara? Parece sacanagem, porque esse projeto, Curumim, é um projeto que o Instituto já... Como o Instituto tá lá desde 61, o Instituto é mais antigo do que qualquer coisa. Tem fotos do Instituto, da década de 60, que simplesmente tinha a casa do pai do professor Andemar e não tinha nada, era tudo mato. Literalmente. Literalmente. Então, a família dele mora lá desde que ele era muito jovem. Eu sei um pouco da história e não cabe aqui falar. Mas o Instituto sempre procura interagir com o projeto Jovem Aprendiz, interagir com os jovens do bairro. Então, infelizmente, ou felizmente, infelizmente no caso, mas felizmente nesse sentido, muitos bandidos da região trabalharam no projeto. Então, eles têm todo um carinho. Então, melhor que a política brasileira, né? Que tá cagando e andando pra arqueologia nacional. Por aí, cara. Tem uma sincronicidade estranha. Muitas pessoas contêm pesquisas que vão precisar de 150 funcionários pra escavação e coisa do tipo assim. Então, precisa de muita gente pra fazer trabalho pesado também. Então, muitas pessoas do bairro acabam sendo contratadas. 98% dos funcionários do IAB são do bairro. Então, a galera mantém com carinho, né? Preserva, não rouba o Instituto. O Instituto fica sempre bem organizado. E é muito contrassenso, vai falar isso. Parece que o local deve ser extremamente perigoso. Mas quando você trabalha no Instituto, você tem um resguardo. É impressionante. É estranha a relação. É estranha, mas funciona. E a gente zoando o Belfort Roxo, né, cara? Olha aí, olha aí, ó. Tá no lugar civilizado, tá no lugar civilizado. Mas você sabe que isso tem uma galera que estuda, né? Eu não lembro o nome do maluco que escreveu aqui. Acho que é Os Donos do Poder. Que é um livro falando sobre o crime organizado no Brasil e tal. E uma das características do crime no Rio é que eles são bem bairristas, né? Eles fazem coisas pelo bairro. Tem toda uma presença ali do traficante, do criminoso ali que auxilia o lugar. Tem uma visão meio romantizada disso no Rio. São Paulo já se perdeu muito isso. Isso não existe mais. É diferente. Mas no Rio tem bastante ainda. Nem tudo é tão ruim quanto a gente pensa. Tem umas coisas boas. Tem aquele lance, né, do vácuo de poder, né? Então, lá uma parte da sociedade extremamente carente, abandonada pelo Estado, vai se montar ali um poder paralelo, né, cara? Que vai levar a construção, o esgoto, o gato. A gente vai falar de gato, mas não tem, né, cara? Ninguém se preocupa. O governante não se preocupa ir pra lá. Se preocupa ir pra lá pra pegar voto. Gás, etc. Tanto que, hoje em dia, a milícia no Rio de Janeiro, assim, do pouco que eu sei, é tipo... Eles sobrevivem, entre aspas, em distribuição de gato, de gás, essas coisas que são, tipo, básico pra população, né? Então, é assim pensar. E, querendo ou não, é uma coisa que é muito... A gente sempre pensa, assim, né? Eu tenho pensado muito nisso aqui. Eu penso, nossa, como aqui eles têm pesquisas arqueológicas? Como eles têm vestígios de outras épocas e tal? E daí dá a impressão que a Europa existe há muito mais tempo e que tem tanta história mais guardada e tal. Mas, na real, boa parte disso é porque eles têm muito mais grana pra fazer escavação arqueológica que a gente não tem. Porque a gente tem sítio arqueológico de períodos semelhantes, a gente só não tem o dinheiro pra fazer a escavação. E, assim, não se enganem. Eu acho que a escavação arqueológica aqui, em geral, eles também não têm muita grana. Mas, como já tem muito mais tempo que se escava, então você já tem... Tem uma cultura, né? Isso. Eu tava ouvindo um outro podcast que eu gosto, que é um podcast de história daqui da Inglaterra. Quase, hein, Tupá? Quase, Tupá. Se fosse aqui do Brasil, eu ia falar. Como é que você tá falando isso, Tupá? Eu te falei. Não pode falar, tá com a corrente. Não pode, não pode. Hoje eu tô difícil, né? Hoje eu tô bem. Eu acho que até o final da semana eu fui expulsa do mundo fake. Ah, é. Mas, e eles estavam entrevistando uma moça que ela é uma arqueóloga, ela trabalha com site, enfim. E ela... Existe, tipo, uma lista de descobertas arqueológicas que foram feitas aqui na Inglaterra e que, tipo, ninguém pesquisou sobre. Então foi isso. Alguém fez a escavação, mais ou menos, nessa coisa de que, ah, toda vez que tem uma obra, você precisa de uma equipe arqueológica. Eles vão lá, escavam, guardam num canto, numa caixa no museu. E eu tenho certeza que o Jacauna sabe que isso é verdade. Padrão, padrão. E essa parada fica lá perdida, né? Tem obras no Brasil que, infelizmente, a roubalheira chegou em todas as camadas, né? Tem obras assim que o instituto tem que entrar, fez os custos de salário e tudo mais. Chegou um número de 800 mil reais pra fazer o trabalho. Aí vai lá na licitação, tem institutos meio duvidosos, vamos colocar assim, que dizem que vão fazer o mesmo trabalho por 230 mil. Aí você vai falar assim, caraca, 230 mil, ele vai colocar dois ajudantes de pedreiro ali e um estagiário de arqueologia pra fazer o trabalho que dura nove meses. Como que ele vai cobrar 230 mil num trabalho de oito, nove meses? Sendo que tem que... Cara, é complicado. Os custos e tal são bem excessivos em alguns projetos. Mas, assim, trabalhando nessa área, ganhei uma outra visão de Brasil, uma outra visão de importância nacional, da cultura indígena e tal. O próprio indígena tem várias ressalvas sobre coisas que eles próprios reclamam. Mas, no geral, uma outra visão é muito importante isso. Achei isso um grande ganho, não só momentâneo, como um todo pra mim, porque eu enriqueço minhas aulas, informações e tal. É muito legal, cara. Trabalhando em chico, é excelente. Muito fantástico. Mas aí, eu sei que essa moça tava dando a entrevista e ela falou que ela olhou um esqueleto que foi encontrado. E ela achou curioso aquele esqueleto e resolveu pesquisar nas horas vagas dela sobre esse esqueleto. Tipo, por que ele tinha umas características um pouco diferentes do enterro. Ela foi pesquisando e ela falou que quanto mais ela falava sobre a coisa, ela conseguiu várias outras pessoas especialistas em várias outras pequenas coisas que toparam fazer os trabalhos de graça, porque ela também tava fazendo trabalho de graça. Porque, pra vocês verem, como não tem financiamento nem aqui. E saiu, saiu até em português. Eu não sei se eu consigo achar a matéria agora. Eles reconstruíram. Então, alguém fez a reconstrução do rosto dessa mulher da idade do bronze, assim. Porque você tem o crânio e eles reconstruíram o rosto dela e é muito interessante dela. A moça tá, tipo, ela fazendo muita pesquisa em cima e tal. E tudo isso nas horas vagas dela, sem grana nenhuma pra fazer a pesquisa em si. A escavação foi feita lá nos anos 60. Alguém guardou esses ossos no museu e ficou por isso mesmo. Por exemplo, você falou de pesquisa nos anos 60. Tem muita pesquisa no IAB, que como não tem investimento na pesquisa necessariamente. Até antes de 2000, 98, 2000, eles faziam pesquisa com dinheiro próprio, sabe? O professor é professor universitário, então ele pegava o dinheiro dele, o dinheiro da galera interessada. Faziam pesquisas próprias, não tinha investimento, né? E vinham de outros lugares. Então, o que vai acontecer? Teve um da equipe que eu conheci, um sem outro, com essa semana retrasada. Que ele se aposentou e voltou a revisitar as pesquisas que ele fez na década de 70. Descobriu 14 tipos de aves novas no Brasil. Isso é, ele se recolheu na década de 70 e tá descobrindo agora. Ele descobriu 16 tipos diferentes, se eu me engano, 16. E deve publicar até em coisa de dois anos os estudos. Tipo, o negócio tá lá guardado desde a década de 70. Vou mandar pra vocês aqui o link da moça que eu falei que eles conseguiram reconstruir a face de uma mulher que viveu 3 mil anos atrás. Essa é a Ava. A Ava, é a Ava. Ah, sim, sim. Gatinha. A gente não tinha visto, né? Essa que a moça reconstruiu a partir de pesquisas que ela mesma fez, sim. Coisas que outras pessoas guardaram e ela decidiu investigar por cima. Uma das aulas com o professor Andemar, eu tive a oportunidade de tirar uma dúvida. Ele gostava sobre o crânio que foi encontrado em Água Santa. E ganhou muita publicidade aqui no Brasil, que é a Luzia. O fóssil mais antigo achado no Brasil. Por que esse fóssil ganhou tanta repercussão? Ele acabou sendo reconstituído como uma mulher negróide. E ela foi atribuída entre 11.500 e 13.000, até 16.000 anos, aqui na América do Sul, em Minas Gerais, se me falha a memória, em Lagoa Santa. Uma das cavernas lá. E qual era a dúvida? Por que ela tem os traços africanos, se os índios distinguem desses traços? Então, eu fui perguntar diretamente ao professor que eu descobri, sem querer, numa leitura de internet, que ele fazia parte da equipe da Guidon, que era essa francesa famosa pra caramba que faz esse trabalho. E ele disse o seguinte, Rafael, essa pesquisa, ele falando pra mim e pros outros alunos, que a Guidon, ela fez esse trabalho maravilhoso, só que não foi ela necessariamente que recolheu, foi um outro camarada que tava chefiando a equipe. Naquele momento, ela tava de frente pra equipe. E qual é o problema desse crânio? Que ele foi encontrado no fundo de uma caverna, numa situação onde a parede da caverna deslizou, abrindo um fosso no fundo da caverna, e acharam ossos com essa data, de cerca de 13 mil a 16 mil anos. Esses ossos foram associados a um crânio que foi encontrado mais ao fundo, que posteriormente, possivelmente, rolou pro fundo. Esse é o crânio da Luzia. Isto é, não foi encontrado o crânio junto com os ossos. Ele foi associado pela proximidade. E eu perguntei, pô, mas de onde eles tiraram que era o crânio da Luzia, se não tinha? Ele falou, ó, porque o teste foi feito nos ossos, porque não pôde fazer teste no crânio, porque senão iriam destruir o crânio. Falei, ah, e quantos anos teria esse crânio? Ele falou, aproximadamente, 300, 400 anos, porque ela era uma escrava. Ela era negra, possivelmente, ela foi uma escrava. O corpo dela foi deixado no fundo da caverna. E o crânio dela, quando a parede da caverna deslizou, o sedimento deslizou, deixando um buraco no fundo da parede, esse crânio rolou próximo desses ossos antigos. Aí eu perguntei, e por que os cientistas não revelaram, não fizeram? Ele falou assim, simplesmente porque veio investimento do mundo inteiro para a arqueologia nacional, para a mão desse cientista, que infelizmente não lembro o nome dele, para esse arqueólogo. E o cara, graças a essa, vamos colocar assim, essa ingenuidade possível, ele teve dinheiro para investir em N e outras pesquisas no Brasil. Então ele preferiu deixar do jeito que estava. Deixa quieto. E vamos falar que é possível ou não. Não se levantou nem a possibilidade desse crânio ser de uma negra muito mais recente, de 300 anos, por exemplo, e não de 12 mil anos, como os ossos eram. E tudo por uma percepção de deixa quieto, porque esse investimento entra mais. E entrou milhões de reais, milhões de dinheiros para o investimento desse arqueólogo, que foram muito bem usados, que foram revertidos em livros, revertidos em outras pesquisas muito importantes, mas por causa de uma coisa que é uma suposição, e nem um pouco de certeza. Então se levanta a ideia aqui na América, que os negros chegaram possivelmente da África, ou das Filipinas, não, é daquele lado ali da Oceania, há mais ou menos 16 mil anos atrás, vindo pelo mar. Então se abriu essa margem de estudo também, por causa desse crânio. E por exemplo, essa outra arqueóloga, Guidon, que eu esqueci o primeiro nome dela, a francesa. Nida Guidon. Isso. Ela achou vestígios de 40 a 50 mil anos no Brasil e Minas Gerais. Só que ela achou vestígios de carvão. E esse carvão, ela tirou esse número, não pode ser mais datado por ninguém, porque ele acabou sendo destruído na primeira datação. Então ela levantou a tese que existiam pessoas aqui no território nacional há 50 mil anos atrás. Isso, para os pesquisadores americanos, é um completo absurdo. Isso que é muito surreal, que eu estava falando que falta dinheiro e falta pesquisa no Brasil nesse sentido, é porque aí vem de outros lugares falar ah, não, porque aqui a vivência é muito recente, mas talvez tenham vários outros sítios arqueológicos, inclusive, que foram perdidos, só porque a gente não teve como pesquisar. E daí, por isso, a gente tem essa impressão que tem pouco vestígio no Brasil, que teve pouca ocupação, que o que tinha não era nada de importante, que o passado no Brasil não se produzia nada, que, enfim, que não tinha vestígios. E quando você vai pesquisar os mesmos períodos, períodos semelhantes em outros lugares, não achem que na Europa as pessoas estavam fazendo muitas outras coisas, não. Não tinha grandes civilizações, assim. Só para constar também, fazer um aponte entre essa sua fala e a fala também do Rafael, talvez eu tenha dito isso em outra oportunidade, mas o Rafael citou aí a Nia Deguidon, né, que ela foi quem, de certa forma, descobriu lá tudo aquilo que está rolando no Parque Nacional da Serra da Capivara, onde a gente encontrou diversos sítios arqueológicos locais das primeiras instalações humanas aqui, com pintura rupestre na parede, com restos de ossada e várias outras coisas que estavam sendo utilizadas as cavernas pela população para criar carvão. Então eles estavam destruindo, realmente, os sítios arqueológicos locais, né? E, para poder dizer como é bacana, foi o primeiro lugar do mundo onde se encontrou as imagens rupestres com os seres humanos em uma situação de cópula. Ou seja, ele tem os desenhos dos caras trepando, de pedurinho, de ninguém de quatro, já é uma maravilha, assim. E o desenho é muito bonitinho. Brasil pioneiro nas paradas. Eu só queria falar um negócio, antes que alguém, tipo, aquele cara da síndrome do viralato, falasse, tá vendo, Brasil não consegue. Cara, pega aí o episódio do Pá, o primeiro episódio que o Pá gravou, vou falar daqueles absurdos que o pessoal da Europa fazia, né, também, né? Tipo, o cara descobrindo o pergaminho do Mar Morto de trocentos milhões de anos. Milhões? Não, é uma hipérbole. Mas, tipo, colocando um copo de café em cima, fumando, né? Enfim, até mesmo destruindo múmia, né? Por aí vai. É, se queimou muita múmia. A gente se destruiu muita coisa. Muito porque o que, para a gente, é tesouro arqueológico para várias pessoas é só uma parada que está ali do lado, né? E não só... Atrapalhando. Atrapalhando, né? No meio do caminho. E não só isso, essa falta de a gente ter, tipo, pô, a gente não tem tantos museus disponíveis, a gente não tem tanta coisa para a gente mesmo se interar e aprender. E outro problema, vocês falaram aí que, infelizmente, os vestígios de Minas foram perdidos durante a datação, né? Sim. A gente fala muito do carbono 14, mas até pouco tempo atrás, assim, para você datar alguma coisa por carbono 14, você precisava de um pedaço muito grande, de uma amostra muito grande. Então, com isso, você destruía todo o material. É um dos motivos pelos quais muitos humanos que diz o Mar Morto não foram datados com carbono 14, porque você precisaria cortar um pedaço muito grande do manuscrito para datá-lo. Claro que hoje o processo está muito mais moderno, hoje você precisa de uma amostra bem pequenininha. Para vocês terem uma ideia o quanto que precisa, precisou de um osso inteiro da perna da ave, que eu estava falando da reconstrução do corpo da foto dela, precisou de um osso inteiro da perna dela para fazer a datação com carbono 14 há 30 anos atrás, eu acho. Então, você realmente destruía muito no próprio processo de tentar descobrir do que a coisa é feita. Então, não é sempre... A gente acha, ah, mas por que que não data? Às vezes não data porque o processo de datar é destrutivo. É, só o pessoal lembrar daquela polêmica lá do Santo Sudário, que tinha que destruir um pedaço do Santo Sudário e tal, ninguém queria queimar o objeto religioso. Bem isso. Tem que queimar mesmo, né, cara? Sacanagem. E... Porque assim, eu estou gostando do papo, só que a gente fugiu muito do assunto. A gente fugiu com o bagaralho, né? É, é. Mas o papo está legal, o papo está interessante. Isso é muito legal, principalmente você ter falado desse crânio aí da Luzia, Rafael, porque eu acho que... Beleza, eu vou tirar um pouquinho do contexto do que a gente está falando, que o cara, poxa, usou esse investimento para fazer outras pesquisas e tal. Vamos lá, eu acho que é passável. Acho que... A crítica... A crítica sempre vai haver, mas, no meu opinião, é meio passável. E também porque a própria arqueóloga francesa que fez a descoberta, ela morreu pouquíssimos anos depois, num acidente. Então, ela mesma também não teve como pensar mais na teoria, talvez ela até concordasse ou discordasse, enfim, né? Sim. Eu já escutei teorias sobre esse crânio, justamente falando sobre como o ser humano poderia ser muito mais antigo, principalmente aqui no Brasil e tal, e aí coloca, né? Teoria da conspiração, mulher morreu alguns anos depois, e vai, não queria achar a mulher, e tal. Mas, assim, isso que eu queria pontuar para o ouvinte que gosta desse tipo de assunto, que várias dessas coisas que a gente vai falar aqui, principalmente quando a gente vai falar de all parts, que são esses artefatos que parecem fugir do tempo que eles são datados, eu já vou explicar isso mais à frente, que as pessoas, elas, às vezes, atribuem essas coisas conspiração... Atlântida, né, cara? Atlântida, né? Tinha carros voadores, né? E, cara, e às vezes, existem explicações muito mais dentro do paradigma do que a gente... Claro, é legal você viajar um pouco e você... Daqui a pouco você pode achar uma evidência aí que pode cair por terra muito do que a gente acha. Claro que pode, né? Só que muitas das coisas também podem ter outro contexto do que a gente está falando, né? E é... Isso é uma coisa que os céticos sempre falam e que, às vezes, os believers dão aquela forçadinha de barba, falam... Não, por quê? Quero esconder isso. Não, por quê? Foram os alienígenas, né? E por aí vai, né? E, às vezes, as explicações são um pouquinho simples. E eu acho que o maior mistério desse podcast é o Rafael estar, sei lá, 30 minutos de podcast sem fazer uma única piada. É que é muito sério. É muito sério. É só... Strike 1, hein, Rafael? Vamos lá. Bem, vamos falar um pouquinho aqui e vamos explicar aqui quem são as zooparts. Escreve assim como eu estou falando com dois olhos no começo e significa Out of Place Artifacts, né? Que seriam pelos naturalistas e criptozoológicos e principalmente foi um deles que cunhou esse termo, né? Que foi o americano Ivan T. Sanderson que ele... São artefatos que parecem não pertencer ao tempo em que lhe foram atribuídos o tempo. E, por exemplo, sei lá, você com certeza já escutou ou já esbarrou com isso na internet. A bateria de 2 milhões de anos de Bagdad. O não sei o quê do parafuso da parafuseta de 60 milhões de anos da pré-história. Aí tu fala... Tá, ok. Vamos ler mais um pouquinho sobre isso. Às vezes não é exatamente... Mas acho que a especulação é bacana, né? Bem, o primeiro e talvez o mais conhecido deles é o mecanismo de Anticítera que seria atribuído como se fosse um antigo computador analógico que era usado para prever posições astronômicas e eclipses para fins de calendários antigos, né? Ele foi recuperado em julho de 1901 em um naufrágio da ilha de Anticítera na Grécia junto a vases, estátuas e outros objetos. E em maio de 1902 o arqueólogo o Spir... Cara, isso é o nome de arqueólogo, né, cara? Spiridon Stace. Eu juro que eu li Spiridão. Eu li rápido para o Spiridão. Oi? É provável, se fosse o nome que viesse para o Brasil seria o Spiridão, né, cara? Spiridão, né? Spiridão. Spiridão Amin. Tem alguém chamado Spiridão Amin? Tipo, deve ser alguém da política, não sei. É um político no Brasil. É um político, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Tô falando. Antigo, antigo, na velha guarda. Antigo. Exatamente. E assim, eu vou deixar a imagem para vocês aí no post para vocês verem que ele parece ter umas peças de engrenagem, só que é feito de pedra, uma pedra verde meio corroída. E como as estátuas eram foco de atenção que tinha sido meio que deixado de lado. Ele é datado de 205 d.C. e acredita-se ter sido construído por cientistas e astrônomos gregos. E é um mecanismo composto por 30 engrenagens de bronze composto por 3 partes grandes e outros pequenos fragmentos. É, o que parece é realmente algo construído e não algo, uma formação rochosa esquisitinha, né? Dá para ver que ele é algo montado mesmo. Deixar a imagem no post e é interessante, né? É, não, e a parada de parecer pedra verde parece, como você diz, ele provavelmente era uma engrenagem de bronze, né? Então que você tem a oxidação e fica nessa tonalidade de verde. É um dos meus artefatos favoritos, assim, eu acho fantástico como que ele é. Sim, ele é bizarro porque a mecânica dele, a estrutura dele é uma coisa que a gente só vai ver plenamente na Revolução Industrial, na primeira, que começa a surgir esse tipo de coisa com alavanca em si, então ele tem uma cara mesmo de estar desconectado do tempo. Tem cara de coisa steampunk, assim, tem? Tem. Mas isso também é um pouco daquele preconceito nosso, né? De achar que, não, sociedades antigas não tem como fazer grandes coisas, grandes equipamentos. Sendo que a gente tem registro de que, por exemplo, as sociedades romanas tinham conhecimento básico sobre a tecnologia de vapor, só que não precisava porque tinha escravos, né? Então não precisa desenvolver uma tecnologia para grandes trabalhos, né? Sobrecarrega o escravo nisso. E o que se acha é que esse disco tinha os dias do ano, os zodíacos, os signos, enfim, que ele provavelmente ajudava a prever questões astronômicas, né? E a gente sabe que o conhecimento na antiguidade de astronomia era muito grande. Claro que, ah, pode não conhecer coisas que a gente conhece hoje, mas eles conheciam o que era visível no céu. E a gente sempre se impressiona com esses monumentos que, ah, só naquele dia do ano o raio do sol bate do jeito imperfeito e é um cálculo super complicado que a gente acha que a gente não dá conta de fazer direito, impossível eles terem feito. Bom, se fosse impossível eles terem feito eles não tinham construído a porcaria do negócio, né? Tá lá construída porque era possível. Mas e os aliens? Os aliens, ai meu Deus do céu. Só porque os europeus não conseguiam fazer não quer dizer que o resto do mundo não conseguia. Não é minha culpa que os europeus não conseguiam, não é minha culpa. Mas eu acho, assim, fantástico, mas eu não acho necessariamente fora de lugar. Eu acho que é só realmente a nossa soberba de achar que, ah, na antiguidade jamais. Porque se você olha ele em funcionamento não é uma coisa tão complexa, assim. São os discos que se encaixam umas manivelinhas. Não é uma coisa tão de outro mundo pra se pensar em como fazer. Sim, com certeza. Não é exatamente... Uma nova espacial, né? É, exatamente. Tipo, não é uma uma construção quântica pra viajar não. É a porra de uma engrenagem, né, cara? Ou pelo menos uma pré, uma própria engrenagem, né, cara? Um relógio. É, o relógio não tem aquele lance lá que o primeiro relógio, né, que todo mundo atribuía o Marco Polo, ele era chinês, né? Os chineses já usavam já esse tipo de mecanismos. É provavelmente muito diferente do nosso, mas devia ter uma base muito próxima. E eu falei coisas muito dispares agora, mas ok. Eu acho que tem outra questão também, porque nós não encontramos, sei lá, outro bagulho de anticítera, tá ligado? Não encontramos dois, só achamos até hoje esse, né? Se a gente tivesse achado, sei lá, três, quatro, cinco desse, aí você pode até falar, nossa, era uma tecnologia que até tinha uso. Pode ser uma tecnologia cara, pode ser uma tecnologia pouco acessível, mas ela tinha uso. Mas como a gente só achou um, fica aquela parada de quem foi que criou esse aqui, né? Um só, é tão além do seu tempo, então cria toda uma mística em volta também. Olha, às vezes o cara que criou, ele criou e não fez muito sucesso, daí só rolou um modelo, assim. Então, assim, sobre essa sua ideia realmente é válida, mas eu teria uma desculpa para isso ter acontecido. Tem momentos na história grega que eles ficam muito carentes de certos metais, tipo bronze era muito usado. Então, possivelmente, essa foi achada porque ficou perdida no fundo do mar, mas algumas que não foram mais achadas ou que ficaram em terra podem ter sido desmontadas para virar outra coisa. Em momentos que eles precisavam de bronze, entendeu? Então você precisa de guerra, precisar de algo mais emergencial, você retira aquilo ali para uma utilização mais imediata. Então, poderia ter existido centenas ou uma meia dúzia, mas talvez elas tenham se desgastado e se transformado em outra coisa com o passar do tempo. É, eu acho que faz bastante sentido, até porque uma das coisas que a gente sabe que tanto na Grécia quanto em Roma tinha em grande quantidade eram estátuas de bronze e eu acho que hoje tem, tipo, pouquíssimas no mundo. Você tem quase nenhuma estátua de bronze, justamente pelo que você falou. Então, totalmente possível. Eu só queria sustentar também uma coisa que o primeiro motor a vapor, que é um mini motor, mas já é um desenvolvimento básico da tecnologia a vapor, ela vem do Heron de Alexandria, que é um sábio matemático e tal. Se eu não me engano, inclusive, a ele é atribuído um relógio. Um relógio não, são autômatos, que seriam pássaro, uma figura humana movido a vapor também que ficava em Alexandria e tem réplica desse pequeno motor e tal, vou deixar um vídeo aqui do lado. Então, é uma tecnologia que só não avançou porque não havia necessidade material dela avançar. tinha outras forças de trabalho e tal. Eu vou deixar um link aqui, que é do vídeo desse pequeno motorzinho também do Heron. Mostrando o que eles podiam fazer, né? Andrei, você vai deixar o vídeo também do mecanismo de Antícera? Sim, vai deixar também o vídeo. Porque o vídeo pra mim é muito, muito incrível. Mas é o que eu falei, tipo, ele parece muito complexo de calcular matematicamente, mas não é impossível. São, tipo, engrenagenzinhas. Não parece uma coisa muito... Só pra explicar mais ou menos em detalhes, ele contém duas faces que são divididas em discos. Os 365 dias do ano egípcio e seus meses, os signos gregos do zodíaco, marcações de longitude de estrelas específicas, os meses do ano usados em Corinto, o ciclo astronômico dos Jogos Olímpicos e outros Jogos Pan-Helénicos e um disco apenas para prever eclipses solares e lunares. Seus inscritos estão em grego helenístico ou koiné, como é conhecido. É, o koiné é o grego que se popularizou depois de Cristo mesmo. É o grego do Novo Testamento. É o grego do Novo Testamento, é o grego que se falava, é um grego simplificado que era falado pela população em geral. É o grego da massa, né? É o grego do povão. Você tem o grego clássico que é mais complexo e tal, em gramática, etc. E o koiné que é mais simplificado já. O que não quer dizer pior, ele é só uma evolução da língua. Uma curiosidade é que em 2007 foi feita uma réplica. Vou deixar aí pra vocês, né, à esquerda, é uma imagem dupla, né? Cada lado você tem primeiro a máquina montada como ela provavelmente deveria funcionar na antiguidade e também as marcações, né? E o projeto de pesquisa do mecanismo sugere que ele originou-se nas colônias de Corinto. Siracusa foi uma colônia de Corinto e lar de Arquimedes, o que sugere uma conexão entre o mecanismo e a própria escola de Arquimedes. Outra teoria é que como o navio que continha o artefato também continha vasos do estilo de Rhodes, uma ilha que não só era um grande centro de troca pelo seu grande porto, mas também de astronomia e engenharia. Ele era meio que esse centro mercadológico, então eu imagino que venda e, enfim, compra desse tipo de material. Era tipo o Vale do Silício, né, ali. É, por provar. Talvez. Mas, não, com tanta gente incrível por perto, tanto matemático e tal, eu acho totalmente possível a galera calcular as coisas, sem contar que as pessoas observavam os fenômenos naturais de uma forma muito mais intensa do que a gente faz, né, porque a gente não tem mais a necessidade, a gente não vive mais com isso. Porque a gente tem internet. Internet, WhatsApp e Twitter. A gente não precisa olhar pra Lua mais. Mas devia, porque é linda, tá incrível hoje, por sinal. E é muito interessante, porque existe um vácuo, né, um gap, né, uma lacuna sobre esse tipo de conhecimento simplesmente ter deixado de existir. E isso só vai voltar na Europa, né, dentro dessa visão eurocentrista, né, quer dizer, ela nunca deixou de existir em certos lugares do mundo, né. Mas Europa, na condição da Europa, então deixou de existir pra sempre, né. Mas só voltou a existir mesmo com a galera dos islâmicos, né, durante as cruzadas, que só vai acontecer novamente pela Renascença, que pra quem não sabe, os muçulmanos aí são os pais da matemática moderna, pelo que eu sei. Uma galera do zero, né. Exato. Esse negócio que você disse de deixar de existir tem um exemplo muito simples, muito claro, que é a construção em pedra. Os romanos eram excelentes construtores em pedra e com a derrota, com a redução do Império Romano na parte do Oriente, as construções de pedra foram completamente deixadas de lado. Elas desaparecem mais ou menos no século V e só voltam, os europeus daquele lado ali da Itália, França, o que seria a França, o que vai ser a Inglaterra, só voltam a construir em pedra lá pro século X, né, mais ou menos. Isso é, eles perderam a habilidade de construir em pedra. Isso é, deixaram durante 500 anos esse conhecimento de lado. ou não desenvolveram. Então, esquecer conhecimento, nós humanos fazemos muito bem. Nossa, realmente, é muito surreal. Eu tenho contato aqui, às vezes eu visito sítios arqueológicos, especialmente sítios arqueológicos romanos, e é sempre assim, ah, então eles tinham aquecimento nas casas no inverno, porque eles tinham, eles faziam um esquema que o piso era elevado e daí passava água quente embaixo do piso, então o piso da sua casa ficava todo quentinho, fora os banhos aquecidos, fora a construção em pedra, fora, enfim, toda essa tecnologia muito doida que depois passaram mil anos sem ninguém fazer, todo mundo esqueceu como que fazia. Com 4Live, com Rafael, a gente é muito bom em esquecer as coisas. que fazia o que fazia o que fazia. A CIDADE NO BRASIL Bem, agora a gente vai falar sobre a moeda de Maine, que foi encontrada em 1957 pelo arqueólogo amador Guy Melgren, no sítio arqueológico de Godard, localizado na reserva nativa americana de Nazcaeg, Nazcaeg Point, no Maine. É, india-americana. Agora, a primeira vez que eu tô falando língua de india-americano, se o inglês eu já não sei, imagina língua de india-americano. É, enfim. Chegando no museu do estado do Maine em 1974, é uma moeda de prata norueguesa datada do reino de Olaf III, o rei da Noruega, de 1067 a 1093 d.C. E o que isso gera aí é uma evidência de um contato transatlântico pré-colombiano. O que, enfim, eu acho que todo mundo já sabe, né, que não foi Pedro Alves Cabral, né, enfim, ou qual foi o da América, o Cristóvão Colombo, que foram os primeiros a pisar nessas terras, né. Até porque já tinha os índios, né. Então alguém chegou lá antes primeiro. Ontem eu tava numa palestra com um monte de gringo aqui e tal, e alguém tava falando que alguém do sul, do sul, eu digo do mundo do sul, né, o Brasil faz parte desse mundo do sul, foi a primeira pessoa do povo dele a chegar em Roma e falar, olha essa terra que eu descobri aqui, vou chamá-la de... A gente acha um absurdo hoje, mas foi exatamente o que eles fizeram, né, eles chegaram no lugar onde tinha um monte de gente e falaram, olha essa terra aqui onde tem um monte de gente, vou ignorar e vou falar que é minha. Exatamente, exatamente. O que é interessante, cara, que me lembrou agora a primeira cena da série dos americanos, né, cara, quem tá aí vendo, acompanhando. Uh, sem spoilers. E é interessante porque é uma evidência muito forte sobre a questão dessa exploração viking da América do Norte, e pode ser encontrada também nas sagas da Vinlândia, que inclusive tem um mangá muito legal, né, Vinlândia Saga, fica aí a recomendação pra você. Se chegou aqui e saiu no Brasil, não lembro agora se é pela JBC ou Panini, fica aí esperto. Que é o nome dado pelos vikings ao seu assentamento do atual Canadá, a Vinlândia, né, cara, que legal. Por volta do ano 1000, onde também produziam vinho, daí o seu nome, e trocavam por peles com os nativos. Então, olha aí, eles não simplesmente se barbarizavam, né, cara, lixão trocas e tal, isso é bem legal, né. Por sinal, essa ideia que a gente tem dos vikings como simplesmente bárbaros, que saiam por aí matando, pilhando, etc, é bem mais ou menos, né. Uma das coisas que a gente não lembra é que você tinha os vikingers, que eram essas pessoas que eram realmente que saiam por aí saqueando e tal, mas você tinha toda uma outra população, você tinha reinos, você tinha toda uma outra organização, nas terras mesmo, você tinha colonizadores. Primeira coisa que vocês pensam em vikings, vocês pensam, tipo, em grandes admiradores de arte, por exemplo? Na arte, na arte de matar. Bárbaros navais. Assim, popularmente, eu diria que não, mas eu sei que eles produziam coisas, sim. Pois é, não só produziam, a evidência arqueológica mostra que, tipo, tudo deles era muito decorado, assim, então, quando eles tinham o escudo, a espada, tudo era muito detalhado, tinha uma preocupação estética muito grande. Só acrescentar uma coisa também na fala do topar, um dos problemas, entre aspas, problemas, né, é que durante muito tempo a história, a historiografia e a arqueologia também deu importância para aquilo que restava os vestígios, sem estudar tanto a cultura, aquilo que estava escrito, era mais aquilo que sobrava como item físico, né, a gente pode ver, por exemplo, que Hitler, quando reconstrói a Alemanha, ele queria um império que as ruínas inspirassem os próximos, e queria deixar a coisa, e os vikings não construíam em pedra tanto, assim, a pegada deles era mais construir na madeira, e pouca coisa sobra, né, cara, quando você constrói coisa em madeira em lugar extremamente úmido, né, mas as obras eram extremamente trabalhadas, aquilo que restou de ferro, de ouro, principalmente, é uma beleza, assim, ímpar, né. Além disso tudo, a gente pode culpar bastante as pessoas do século XIX, especialmente a era vitoriana, como a visão que a gente tem de boa parte da história, porque como foi o momento em que a história começou a ser ensinada e pensada de uma forma mais estruturada, a visão que eles tinham do outro e a visão que eles tinham do passado é a visão que, de certa forma, a gente ainda herdou, e claro que a gente está mudando e vem mudando cada vez mais, mas tem várias pequenas coisinhas que a gente não consegue abandonar direito, assim, que a gente colocou nas nossas caixinhas de história, e é muito difícil quebrando. Isso aí. Mas eu acho interessante dessa moeda como muita gente, por muito tempo, se achou que ela era uma mentira, alguém colocou ela lá nos Estados Unidos só para causar confusão, porque imagina que esse contato não poderia ter acontecido, mas, por outro lado, com o que a gente sabe hoje em dia, com as evidências que a gente tem de que, pelo menos até a Groenlândia, eu acho que hoje em dia mesmo é quase certo que tinha, assim, contato dos vikings com a América do Norte, Então, essa moeda pode ter chegado lá por N outros motivos, e não simplesmente porque alguém, no nosso tempo, jogou lá. Mas, claro que também pode ser, né? A gente nunca vai saber. Olha só, tem um exemplo desse da moeda aqui no Brasil, só que com ânforas gregas. As ânforas foram encontradas na época, acho que começo do século XX, pela Marinha, não, acho que meado do século XX, pela Marinha Brasileira, duas ânforas estilo grego, e elas foram divulgadas na época como fossem ânforas gregas mesmo, tá? Então foram encontradas duas ânforas gregas no Rio de Janeiro. Pronto, calcule essa notícia. E detalhe, quando eu falo ânforas gregas, é da época lá dos 300 de Esparta, tá? Pronto, notícia. Só que, de onde são essas ânforas? Pronto, começaram a se pesquisar sobre o que se acharam lá. E só se acharam as ânforas, não acharam mais nada. Se não acharam mais nada, começaram a fazer todo um, voltar no contexto das ânforas, e chegaram a algumas conclusões. Uma das possibilidades é que foram ânforas trazidas pela Família Real para o Brasil, e elas quebraram, tá? Por algum motivo, elas ficaram danificadas ou deixaram de ter utilidade. E os marinheiros que estavam trazendo ela, impedido da Família Real, jogaram ela no mar. Jogaram as duas no mar. E elas ficaram lá desde então e foram encontradas 100 anos depois. Uma outra possibilidade, que infelizmente não fizeram pesquisa, não fizeram nenhum tipo de datação, nada mais específico, é que são ânforas modernas, criadas modernas, assim, do século XVIII ou XIX, que imitavam o estilo grego, em maior quantidade de detalhes possíveis. E essas ânforas não têm nada a ver com a confecção grega, mas são ânforas portuguesas no estilo grego. Então, mais ou menos, a comparação, assim, é grosso modo, do caso da moeda. E onde estão essas ânforas hoje? Estão lá onde eu trabalho. É... Eu espero que a gente esteja sendo patrocinado, viu? Porque, rapaz, estamos uma propaganda muito boa aqui. Eu queria estar sendo patrocinado. Eu acho que essa dúvida que a gente fica quando que os artefatos arqueológicos, se eles são reais, se eles não são, como que eles surgiram, ah, isso parece fora de lugar, isso não parece lugar, a gente já pode começar a pensar também, porque a verdade é que tem muita fraude também na arqueologia. Tiveram muitos artefatos e muitas coisas que foram implantadas. E temos fraudes muito conhecidas, assim, né? Você tem, de certa forma, acho que a gente pode usar o termo pseudo-arqueologia, que é essa arqueologia, essa coisa falsa, como é a da Seriam os Deuses Astronautas. E falo mesmo. Eu sei que foi polêmico, mas é muito... A arqueologia, no final da década de 50, lá em 1957, 58, nasceu uma instituição chamada ABEPA, que ela fazia supostamente arqueologia. Sabe que a arqueologia da ABEPA era declaradamente arqueologia esotérica ou mística. Os arqueólogos se preocupavam em procurar fenícios no Brasil vestidos de alienígenas e coisas do gênero. Ela durou até, acho que, 1962, 64, algo do tipo. Depois acabou. Deixa eu aproveitar e acrescentar um exemplo que eu acho bacana. Sobre as descobertas no Atlântico e essas outras coisas também. Tem um livro, é alguma coisa do Inchester, ele chama Atlântico mesmo. É um setor acompanhado das letras no Brasil. E ele fala sobre várias descobertas, atos heróicos, tempestades colossais. É um apanhado de histórias que aconteceram no Atlântico. E lá ele levanta algumas dessas informações que não são comprovadas. Houve outros navegadores, historicamente, que têm atravessado, tentando cruzar esse oceano. Lá ele cita as nãoforas gregas no Brasil. Lá ele fala sobre ossos de portugueses no Canadá. Ele fala sobre coisas hebraicas, no Tennessee. Palavras em galês, que estão no inglês no lugar de Mobile Bay. Ele fala sobre vestígios egípcios, né, de nicotina e coca em múmias egípcias. Que não tinha nem nicotina nem coca no Egito no período. Coisinha curiosa que não são comprovadas, mas também é interessante. E sobre falsas coisas na arqueologia. Apareceu de novo um link, esses dias aí, na minha timeline da vida aí. Falou sobre aquela história dos Estados Unidos com uma múmia de papel machê. Que durante muito tempo enganou a galera achando que era uma múmia de verdade. Enganou no Mississippi. E aí foi um estudante que olhou assim e falou, meu, o osso dessa múmia tá meio esquisito, né. E parece ter coisa de jornal e pá. Aí quando foi ver, ela era feita de ossos de animais e uma armação de arame e madeira. Toda ela era feita de papo machê. Tem uma múmia e tal. E papelão, hein. É, papelão. Gizal, assim. Eu achei o link, é merda, mas eu vou deixar aqui pra vocês. O link é daquele mega curioso. A história é bacana, é real. Genial. Papelão, gente. Papelão. A múmia enganou todo mundo por muito tempo. Imagina a búbia, né. Tipo, ah, ah, ah. Peguei todo mundo. Por dentro. Por dentro, dando risada. Todo aquele papel lá, todo feliz. Mas eu acho que realmente um dos mais famosos e que chegou, inclusive, a figurar em museus por muito tempo, são as caveiras de cristal. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre as caveiras de cristal. Especialmente depois do filme do Indiana Jones, né. Essa eu quero acreditar, dá licença. Não dá pra acreditar, mas tudo bem. Você pode acreditar à vontade. Mas eu posso te dar argumentos contrários. Você pode acreditar à vontade. Então, é aí que a gente entra num conceito chamado pseudo-arqueologia, que é usar interpretações sem seguir o método científico para justificar a existência ou circunstância da descoberta, né. É tipo uma pré-pós-verdade, né. É, é o alternative facts, né. É, é evolução, caralho, né. O que vale é a Terra plana. É, vamos lá. Um exemplo que é considerado da pseudo-arqueologia são as caveiras de cristal, que foram acreditadas serem originárias da antiga Mesoamérica, Asteca, mais especificamente. Só que elas chamaram atenção por terem sido aparentemente impossíveis de serem feitas. E pelos rumores, haviam, sempre falando que eles eram envolto em poderes paranormais, sobrenaturais, né. Um dos poderes que falavam, que eram atribuídos a esses cristais, é de como poderiam absorver energias, vibrações e passá-las para quem entrasse em contato com elas. Olha só que coisa científica. E de sua origem misteriosa, que passou desde Atlântida até extraterrestres que teriam tido contato com os Astecas pré-colonização espanhola do século XVI. Olha aí. Mas essa é toda a verdade do que vai ser feita. Tá bom, Rafael. O que eu acho legal dessas caveiras é que, por muito tempo, elas ficaram expostas em museus, por exemplo, no Smithsonian Institute. Nossa, que horrível. Caraca, fala em português, cara. Smithsonian. Smithsonian. Eu vou tentar. No Washington, no British Museum, aqui em Londres, e no Museu Quai Branly, em Paris. E o francês é o pior de todos. Mas essas caveiras, elas ficavam em exibição, em destaque nesses museus. E tinham pessoas, desde os anos 30, se esforçando para tentar explicar de uma forma científica e racional como que elas faziam parte da história, etc. E como eu falei, é relativamente difícil você fazer datação química das coisas e fazer a pesquisa química sem destruir o artefato. Então, muitas vezes, você não vai fazer esse tipo de teste porque você vai destruir aquela coisa. Mas, em 2013, os cientistas conseguiram provar que a composição química do cristal, provavelmente, elas foram produzidas no Brasil. Uma das possibilidades é que elas tenham sido produzidas no Brasil. Nossa. Gosto. Gosto dessa possibilidade. Em algum lugar da América do Sul, mas tem o tipo de quartzo, é um tipo de quartzo que é encontrado no Brasil. Mas como que, uma das formas que eles conseguiram mostrar que a caveira foi produzida no século XIX, eles ampliaram a superfície da caveira em algumas áreas e encontraram... Ela não foi polida completamente. Então, você tem marcas do tipo de instrumento que foi utilizado para escavar ela e para fazer o formato da caveira. No museu aqui em Londres, você tem a caveira de cristal que está lá ainda em exibição e daí tem toda uma série de fotos explicando como que eles chegaram à conclusão de como que ela não é um artefato real. Assim, não é um artefato antigo, que ela é uma coisa produzida no século XIX e tal. Eu estou aqui tentando achar as minhas fotos que eu fiz da caveira a última vez que eu estive lá e é legal. É um crânio meio alongado, meio esquisitão, assim. Interessante. Eu tenho meu professor, meu orientador atual na pós-graduação. Ela é especialista em Mesoamérica e América pré-colombiana e tal. É o Londonho. Aliás, abraço Londonho que não está ouvindo esse podcast. E ele também fica meio putasco essa história aí, tá ligado? Com razão, né? Ele fica meio, pô, não, né, cara? Eu acho isso absurdo. Sabe por quê? Porque é mais fácil acreditar que foi um brasileiro que fez isso. Pelo amor de Deus, isso é alienígena. Porra! Porra! Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Eu acredito que não já não... Então, que os alienígenas não sabem polir as coisas direito. Aí eles deixaram no meio inacabado a parada também. Não, 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 você não entendeu. Aquilo ali não é uma caveira. Aquilo ali é o corpo do alienígena morto. Você tem tempo lindo. É só a cabeça, ele. E essa marca que você falou do polimento, foi o dano que foi causado a cabeça dele quando a nave dele caiu na terra. Aquilo ali é a marca do traumatismo que o pobre alienígena sofreu. Porra! Então, deixa eu só aproveitar e falar assim, meu, se você quer uma coisa bizarra relacionada à caveira, procura aqueles crânios alongados que também foi, também acho que é originário aqui da América pré-colombiana aqui, né? Que são uns crânios que eram provavelmente alongados com estrutura de madeira nos bebês e tal, pra parecer com a imagem que eles tinham dos deuses. Aquilo é bizarro, véi. Porque os deuses eram aquele formato da caveira de cristal, que aquele é o corpo do cara. Tá entendendo? Tá bom, tá bom, tá bom. E aí a gente deu... Enfim, vamos lá. Por que você vai deformar? Volta a falar do trabalho do Rafael, pra ele ficar serem. Volta a falar do trabalho dele. Vamos lá. Então, o Belfor Roxo, né? O Cid e Arton... Mentira. Cara, é bom a gente falar que a gente tá falando caveira, 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 mas são várias, né? Três delas estiveram expostas em museus famosos ao longo dos anos, né? Como a própria Tupá tá falando. E bem diferentes. Sim, sim, bem diferentes. Isso é outra coisa também que acho que dificulta. Não dá pra você reproduzir, assim, exatamente, ou não tiveram essa preocupação. Então, elas têm estruturas que são bem diferentes uma da outra, assim. Tem coisas que são mais semelhantes, mas é diferente, cara. Quem ferra tava um pouco se fudendo, né, cara? Tava, tava na zoeira, tava na zoeira. Ah, eu quis fazer cada uma de um jeito diferente, gente. Foi fazer três iguais. Cadê a criatividade do artista? É, e tinha o papo de que era bagulho atlante, né? E pá, não indígena. E quando falasse, não, isso aqui não é indígena porque não há nada nelas que se assemelha à coisa maia, azteca e tal. É de atlântida e tal. É de atlântida e tal. É de atlântida. Eu não consigo achar minhas fotos da caveira. Olha que absurdo. Sumiram as fotos que eu bati da caveira. Foram os iluminati. Foram os iluminati que vieram no meu celular e apagaram as... Você viu o secreto britânico e apagou tudo isso, cara? Tá pensando que eu posso sair por aí batendo foto das caveiras de cristal e andar impune? Jamais. Bem, pra finalizar, vamos falar aqui sobre algo que eu achei e que não estava na pauta, mas eu gostaria de adicionar porque o pessoal vai cobrar pra cacete. Eu sei, eu já estou aqui citando, né? Que é a bateria de Bagdá, né, cara? Que seria supostamente a pilha mais antiga do mundo. Bagdá é maravilhoso. Vamos contar um pouquinho da história dela. Na década de 30, o arqueólogo alemão Wilhelm König... Cara, a Ju agora está rindo na minha cara. Cadê a Ju? Descubriu em um vilarejo próximo a Bagdá, obviamente por causa disso, né? No Iraque, um misterioso vaso de argila de 13 centímetros mais ou menos de altura, contendo um cilindro de cobre que encerrava uma barra de ferro por dentro. O artefato, ele está bem corroído e testes realizados na peça revelam a presença de alguma substância ácida, possivelmente vinagre ou vinho. Em outras palavras, eles tinham encontrado uma pilha. E aí, o mais curioso é que o objeto, ele é datado de 200 anos antes de Cristo. E, afinal, pra que pessoas de 2 mil anos atrás eu queria nessa pilha? Aí fica aí a pergunta. No total foram encontradas 12 baterias e, mesmo depois de tantas décadas, desde seu descobrimento, não existe ainda uma função pra elas e se elas eram realmente uma pilha. Bem, tem muitas controvérsias envolvendo elas, começando pela própria descoberta. Há poucos registros sobre as escavações que foram pobremente documentadas pelo arqueólogo alemão. E não existe um consenso sobre se König coletou os objetos do tal sítio ou se encontrou nos porões do Museu de Bagdá depois de ser tornado diretor da instituição, que ele acabou se tornando, né? E, independente sobre essas discussões, fabricaram réplicas delas. E as baterias são realmente capazes de conduzir energia elétrica. Enfim, através dessas réplicas dá pra você fazer esse trabalho. Afinal, você não vai colocar isso no original, né? Por motivos óbvios. Cara, vocês acreditam nessa porra? Acredito. E detalhe, sabe qual era a suposição que elas eram usadas? Você leu alguma coisa sobre? Não. Galvanizar metal, mano. Galvanizar metal. Agora, o que é galvanizar metal, André? Aí você vai se fuder, porque você achava que eu não sabia, mas eu sei. Galvanizar metal, você pega o metal, você coloca eletricidade nele, você coloca ele sobre efeito de eletricidade, e ele muda a estrutura molecular dele. Chupa, Rafael! Agora, pra quem serve, eu não sei. Cara, obrigado, porque eu não lembrava o que era, não. Tá te perguntando. É que você falando um tom que parecia desafiante. Aí eu queria mostrar mesmo a minha cultura. É assim que eu falo com meus alunos. Funciona, viu? E a galvanização é pra resistir mais, tá ligado? O bagulho pra corrosão e tal. E também, posso falar uma merda aqui, mas se eu não me engano, essa técnica de utilizar coisas como bateria e tal, ainda é utilizada em alguns ourives ou coisa assim, Oriente Médio. A mesma técnica, sabe disso? Só que não usa bateria feita de vaso, coisa assim. Uma forma de bateria mais recente, que é pra você poder fazer uma aplicação de uma camada de prata ou de ouro em cima de um outro objeto e tal. Ou seja... Era útil, era prático. Era útil, prático e não tem grandes mistérios na existência da parada. É, porque o grande problema não é os caras fazendo a bateria. Você perguntar pra quê, né? O cara vai botar um iPod, né? Foi lá no dia seguinte o tempo, o iPod acabou a bateria, e ele quer ouvir o hookah da feeling, né? Lá não, enquanto caminha pelo deserto. Então o cara foi lá e fez a bateria. Esse é que era o grande mistério. Aí quando você descobre que, na verdade, dá pra fazer a galvanização assim, que é uma coisa não incomum, né? Não é comum porque não é todo mundo que é ouriveri ou coisa desse tipo, né? Mas não é uma coisa incomum, então você consegue situar ela ali. E ela deixa de ser um opar. O pessoal justamente citaram, falaram que poderia ser pra acender uma lâmpada, só que a energia que ela transportaria precisaria de muito mais energia. E o pior, que lâmpada é essa? Quem teria inventado a lâmpada, né? Poderia ser acesa. Então o pessoal vai estudando aquele grau de energia, e falaram, ó cara, isso aqui pode ser usado pra galvanização, porque essa energia é no acidente de lâmpada, isso não serve pra isso, isso não serve pra torturar, isso não serve pra uma série de coisas. Então vamos chegar nesses resultados que faz sentido, que é algo nada absurdo, que é algo prático. Sim, sim. Uma última coisa que não tem nada a ver com o instrumento, mas tem a ver com a utilização, né cara? Essa galvanização, ela foi do galvanismo, era utilizado em cadáveres. Você dava choque nos cadáveres e a musculatura, né? Toda a rede já começava a se mexer. Então tinha uma crença de que cedo ou arde ia conseguir até reanimar o corpo, né? A partir disso, dessas coisas absurdas da eletricidade, no fim do século XVIII, começo do XIX, que deu a engenhar o conto do Frankenstein, né? Pela Marie Shelley. Puta conto, cara. E ele dava choque na perna e a perna começava a se mexer, tremer, fazer movimento, a mão levantava, tremia. E a galera achava assim, bizarro, pá. É, bizarro. Bem, acho que é isso. A gente falou muito sobre muita coisa, né cara? Talvez a gente volte a revisitar aí a arqueologia, espero que sim. Né, provavelmente a gente vai, né cara? Que a gente tem que falar sobre aqueles artefatos religiosos, né? Tem a Arca da Aliança. Sim. Né? Tem o Santo Sudário, né? Toda vez que eu escuto a Arca da Aliança, imagina alguém muito rico entrando na igreja segurando a Arca pra dar pros noivos. Rafael, cala a boca, Rafael. É. A gente vai falar muito sobre isso ainda, em breve. Cobrem, cobrem, porque eu estou esquecido. E é isso, galera. Muito obrigado aí pela participação de você, Rafael Jacão, né? Obrigado, Andrei. Muito obrigado. Eu sei que você não gosta de ficar me chamando pra muitos programas, mas eu agradeço. Olha aí. Temos aqui também o Marcos Keller. Eu que agradeço e vou dizer que mesmo eu sendo uma pessoa deslocada no mundo freak, eu me encontro e acho o meu lugar. Que brega, hein? Foi bonito, não foi? Bonito pra caramba. No mínimo romântico. E também tem essa grande pesquisadora, uma pessoa do... Eu não estou sendo sarcástico, eu acho. Ela topar uma grande pesquisadora. Às vezes, ela dá uns coisas meio violentos, mas a gente supera, né? Essa é a vida do ser humano. Agora eu não tenho como encerrar de uma forma tão poética e romântica quanto o Keller. Eu vou deixar esse romantismo todo pra ele. Mas eu juro que os coisas são sem querer e eu gosto muito de vocês. Eu gosto muito de dar coisa. Entendam como preferir. Muito obrigado, Tupá, pela sua participação. Quer deixar uma mensagem de luz, esperança, fé? Ah, é uma mensagem de amor. Eu gosto tanto do mundo freak. É tão bom gravar. Eu fico tão feliz. É isso, galera. Muito obrigado por estar aqui. E aquilo, não olhem para trás. É isso, galera. É isso, galera. E quem ande o coração vai contando, é isso, galera. Ah, é isso, galera. É isso, galera. É isso, galera. Eu achei as fotos da caveira de cristal Mas eu não consigo mandar pra vocês Porque eu não sei por onde mandar Manda pro meu WhatsApp Depois eu li Eu já tinha mandado no WhatsApp No grupo Eu já tinha mandado essas fotos pra vocês Mas eu vou mandar de novo pro Andrei Eu não lembro Ou talvez eu tenha ignorado Já prevendo que você ia me ignorar no futuro Aham Você tava me ignorando Mas tá doida, hein? Tá vingativa hoje Cara, eu sou a pessoa mais rancorosa Que existe na face da Terra Bom saber Maligno Não ousem Opa, opa, opa Cala a boca aí Acabei de iniciar um podcast aqui no meu celular Eu mandei na foto do grupo pra vocês No grupo da equipe Rocket Do Mundo Freak Namorou Peraí E Andrei, você não ignorou Quando eu mandei a primeira vez Porque você comentou logo embaixo O Andrei tem problema de memória Eu sou um retardado, cara Missing Time é minha vida Eu não sei o que eu fiz Missing Time é minha vida Abusamento lá do zero E tava chorando Pô, eu sou padrão É Patreon lá Só do Apoio-se do Edcast Do Edcast Olha, falei o nome do inimigo Desculpa, Andrei Só do Apoio-se do Mundo Freak Já falei pro Andrei Mas ele não me coloca no grupo Não sei o que Faz um mês que eu pedi Aí eu falei Peraí que eu já apoio Eu esqueci Peraí que eu já apoio Pô, Andrei Cara, mas eu faço A minha vida Ela é uma merda Porque eu não consigo Me organizar nas coisas Aí eu acabo esquecendo Aí o papo fala Não, realmente Vou botar Aí esquilo Aí de repente Tô fazendo outra coisa E eu nunca mais vou lembrar daquilo Essa é a minha vida Esse é o meu mundo Mastercard Bora Vamos finalizar então Esse podcast? Sim, senhor Beleza Eu acho que o Brasil É um cemitério indígena Belfort Rocha É um cemitério indígena Cara, mas o Brasil É obviamente um cemitério indígena O Brasil foi construído Em cima de sangue E violência Dos índios Não tem como não ser Um cemitério indígena Foi? Foi não Se você der uma olhada Nos recentes É, perdão É O que está acontecendo Com indígenas E a bancada ruralista Ainda está A gente está acompanhada Ainda Olha só Agro é vida Agro é negócio Tá, André? Eu aprendi isso com a Globo Essa Globo Essa Globo Essa Globo golpista, né Cara Isso vai ser tudo cortado Isso aí você escreveu Não, mas O Keller tem razão O Brasil não só Foi construído No sangue Como continua, né Por sinal A porcentagem de assassinatos De indígenas no Brasil Só cresce O que não cresce No Brasil É o meu salário Aqui tudo cresce Espancamento de gay Morte de indígena Tudo cresce aqui, cara Ai, que lugarzinho bom, né? Tá lindo Você disse que está com saudade Eu quero conhecer vocês Aí, tudo bem Também não sei qual é o motivo O André é a péssima pessoa É, o André Eu não vou mais conhecer Que ele não gosta de mim Já deu pra reparar Vem, vamos fazer uma festa Tá bom Eu vou encerrar essa porra Subindo a montanha Sem fazer a manha Vem, vamos fazer a manha Você vai ver a manhá